Neste vídeo eu vou mostrar para você exatamente como copia e cola imagem exemplo esse 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 copia-cola ganha mil três mil dólares fácil rápido sempre só prestar atenção não precisar investir nada não precisa convidar ninguém não precisa até falou mas não está não precisar realmente é um monte de coisas para ganhar esse dinheiro tudo você vai precisar saber vou ensinar neste vídeo para você porque é uma forma que pouca pessoa conhece e que dá muito dinheiro vou ensinar para você passo o passo o que você vai precisar fazer como você deve fazer para ganhar seu dinheiro ficar na sua casa sem precisar ter um chefe que está mandando em você é prestar atenção e assistir até o final porque você vai descobrir tudo agora eu quero convidar você para se inscrever no meu canal ajudar a família a crescer compartilhar com uma pessoa sempre lembra ativa a notificação e junto nós vamos descobrir mais formas para ganhar dinheiro se você tem alguma sugestão deixar no comentário e me mandar mensagem no Instagram e let's go bom pessoal você vai no Google você vai escrever que animais tá que animais você vai escrever você vai fazer uma pesquisa essa pesquisa pode trazer muito dinheiro para você Google.com o Google.com.br se você está no Brasil você vai escrever que animais ok o animal bonita olha aqui que aconteceu aqui um monte de imagem aqui agora você pode estar assustado mas como eu vou ganhar dinheiro com imagens simples assim é isso porque eu estou ensinando para você eu estou orientando você tem um site que nomeia t-spring.com t-spring.com é um marketplace onde pessoas ganham dinheiro é totalmente gratuito é uma plataforma de vendas você não vai precisar investir nada isso mesmo é totalmente gratuito imaginar você não tem um um centavo não tem nada para sobreviver como eu vou falar para você pagar não texto um.com você vai entrar nele eu vou mostrar para você como você vai copiar a imagem você vai colar a imagem lá e você vai conseguir ganhar até três mil dólares numa semana só se você realmente se esforça mas não é dinheiro de graça você vai precisar fazer algo olha aqui esse é uma imagem que você colocar um design é um camiseta é uma uma camiseta você colocar uma imagem você ganhadora 21 dólares 22 dólares olha aqui 20 dólares 13 dólares somente colocar uma imagem na frente da camiseta e você ganha dinheiro meu amigo parece fácil demais para você ser para ser verdade eu sei que você tá falando isso você pode colocar na mochinha nas roupas todas as plataformas no mar na máscara tem muita forma tem uma demanda muito grande nessa plataforma muito grande pouca gente conhece essa plataforma tem uma americana que eu conheço que tá ganhando quase 10 mil dólares todo mês nessa plataforma gratuito que é text por enquanto com agora é sua vez se você quiser você faça meu meu amigo eu estou apenas orientando você apresentando para você as oportunidades quem vai fazer você agora como funciona você vai criar um produto no texto criar um produto você não precisa ter um produto não não precisa basta você escolher qual produtos que você quer colocar seu design se você é um designer se você é um novo monte você vai criar um produto primeiramente tá e depois você disponibilizar o produto para vender você não precisa ter um produto físico apenas você vai fazer design para estar nesse produto e o site vai cuidar para você vai fazer marketing vai vender você não vai fazer mais nada o site que vai fazer tudo para você fazer isso mesmo é ele ele que vai enviar o cliente quando uma pessoa compra e depois você receber seu dinheiro agora imagina o site trabalha para você também você ganha seu dinheiro imagina se você vende por 20 dólares o site divide ele pegar a parte dele você pega a sua parte o que você faça apenas design agora você não precisa ser um designer você vai lá no Google você vai copiar a imagem você vai colar a imagem lá e você ganha dinheiro com isso eu sei que é muito de você não tem habilidade de fazer esse tipo de coisa essa tipo esse tipo de coisa vou ensinar para você você vai clicar no tá design você clica você vai criar uma conta você cria a sua conta prestar atenção porque é importante que você faça da maneira certa senão não vai dar certo digitar seu nome e sobrenome e-mail uma senha confirmar senha que você não vai clicar no meu grupo e clicar no centro assim você já tem uma conta depois você ativa o link que você receber no seu e-mail bom agora você vai escrever o nome o seu estou você vai criar um estou online para você vender com as pessoas assim colocar no nome você escrever sobre seus seus tosse é uma maquete a conta que você tem coleta design organização a ordem ou qualquer tipo que você quer tá e você vai pode colocar social médias plataforma social média que você tem YouTube de toque Instagram Facebook Twitter e qualquer outro você escolhe você clicar no contínuo assim que você clicar você vai já está presente nas redes sociais também com as pessoas conseguem visualizar seus produtos agora seja bem-vindo no seu novo estou é um estou onde você não vai gastar nada e você vai ganhar muito dinheiro agora você vai criar seu primeiro produto clicar lá olha que vai acontecer qual tipo de produto que você quer criar você pode clicar você pode clicar no nos topo exemplo tem jacket tem frango preto tem fez máscara tem digital aparelho a sua assessoria você escolhe qual você tem você que é desenvolver se você quer desenvolver roupa também tem nossa tem tudo 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 mas não é o produto em si você vai precisar criar somente design que vai estar presente nesse produto que você vai criar exemplo essa camiseta se você quer pegar ele você clicar nele por exemplo olha aqui você pode vender ele até três dólar 13 dólares tá 13 dólares o se você tem uma versão por e você pode vender 17 dólares o outro 19 dólares você escolhe qual você quiser imagina está design e as pessoas vão comprar esse produto você vai ganhar dinheiro somente copiar e cola do google aqui e você ganha dinheiro olha aqui vai no google de novo pegar qualquer uma dessas imagens só exemplos tá não ficar escravo do que eu fiz só um exemplo para não só para você como funcionar você copiar um e salva uma imagem no seu dispositivo e você vai lá no seu celular sem por cento gratuito tá e você vem no texto em você é image você adicionar imagem no produto olha aqui mas já está disponível no produto agora o que você vai fazer só arrumar para ficar bonitinho tá se você liga tá porque precisam ser um diferenciado assim colocar algumas coisas olha aqui colocar no centro para centralizar esse já é um produto que disponível na plataforma apenas colocar seus design suas imagens as pessoas compra esses produtos sem você vai precisar fazer marketing e você ganha seu dinheiro agora você pode escolher você qual que você quer o produto fica assim branco e o preço do produto você que define o produto vai vender 28.99 e você vai ganhar 15.17 mais que 60% do valor o produto vai vender nossa e você vai conseguir conectar o mundo todo nesse marketplace e você vai ganhar seu dinheiro agora falando que não existe oportunidade de ganhar ganhar dinheiro existe meu amigo você que precisar entender como funciona olha aqui olha tantas pessoas que visitar 20 milhões que visitar essa plataforma claramente 20 milhões de pessoas que já visitou essa plataforma essa plataforma agora imagina 20 milhões porque você não conseguir ganhar 100 mil de 15 dólares 100 mil de 15 dólares já são muito dinheiro é olha aqui esse 29.99 tá vendo aqui são os preços você pode escolher se você quer vender a euro a dólares a real você que escolhe tá você ganha 15 dólares cada venda que feito com o seu design imagina se vende 50 camiseta que tem seu design no dia você ganha 15 vezes 15 e tá ligado e não só no camiseta pode colocar todos os produtos no celular na na capa do celular na máscara um monte de coisa é um bom você não vai precisar divulgar o site vai divulgar para você você não vai precisar fazer marketing no site vai fazer para você agora facebook.com você pode colocar seus produtos no facebook você pode colocar seus produtos no facebook ou você pode pesquisar exemplo pengan love no facebook você vai encontrar algumas imagens também bonita você clicar no grupo pengan love é que é um animal você escolhe aqui você vai encontrar imagem desse animal você pode copiar e cora eu já expliquei um monte de outro site exemplo pixel by pixel que tem imagem que tem imagem gratuito olha aqui a imagem sempre pegar imagem bonita que chama atenção sabe tá ligado se pegar imagem ruim pessoas não vai gostar não vai comprar o produto pegar essa visão porque é importante que você faça da maneira certa eu quero vocês seja especialistas não somente pessoas que tá procurando uma ainda essa na internet seja que você vai encontrar respeito as pessoas que é inteligente clicar no grupo você vai conseguir entrar nesses grupos e você vai poder baixar as imagens que eles estão compartilhando aqui e submeter lá no texto ruim.com fica claro para vocês é assim que você vai ganhar dinheiro se tem algumas coisas que ficar um pouco não fica muito claro para você deixar no comentário eu vou responder assim que eu tenho a disponibilidade meu objetivo é ajudar você se você gosta se você gostar essas oportunidade se inscrever no canal deixa seu like e compartilhar com mais pessoas porque estamos junto para lutar para conseguir ter dinheiro para viver bem como todo mundo estão vivendo até mais tchau tchau